Oh baby, você tá grudado, meu cobertor, tu não sai da mente, não Roda aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, com óleo abandido, dizendo não para, não para Eu gemendo com óleo amanhoso, pedindo pra mim, dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar na sua boca e chamar de safada Tá selado, tá zozoado, é puxão de cabelo e dá pão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar na sua boca e chamar de safada Tá selado, tá zozoado, é puxão de cabelo e dá pão na raba Oh baby, você tá grudado, meu cobertor, tu não sai da mente, não Roda aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, com óleo abandido, dizendo não para, não para Eu gemendo com óleo amanhoso, pedindo pra mim, dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar na sua boca e chamar de safada Tá selado, tá zozoado, é puxão de cabelo e dá pão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar na sua boca e chamar de safada Tá selado, tá zozoado, é puxão de cabelo e dá pão na raba Pode, meu parceiro, é dessa deles, papai Chama na pegada Roda pra cima, sete rio e porra, marcando, viu? Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar louca, tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer, mas o favor não me compara A contra-alma de se entrega porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Chama! Bora, meu parceiro, é a Tatiana e o papai do residencial Tá com nós, vamos lá estourada Chama na pegada Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar louca, tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer, mas o favor não me compara A contra-alma de se entrega porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Chama! Chama na pegada Falou que era fácil me esquecer, se enganou, bebê Falou que não ia me procurar, a subramê do porco começou a me ligar Tadari bateu, o peito eu e se arrependeu E tá vendo aí, correndo atrás de mim, com um capo de gin Só fui bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Falou que era de bater, eu já tá querendo votar Só fui bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Falou que era de bater, eu já tá querendo votar Só fui bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Falou que era de bater, eu já tá querendo votar Só fui bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Falou que era de bater, eu já tá querendo votar Chama! Falou que era fácil me esquecer Se enganou ele Falou que não ia me procurar A suga 세계ima começou a me ligar Falou que bateu O peito eu e se arrependeu E tá vendo aí Correndo a Skipim Toma um copo de gin Só foi beber pra lembrar Repeu pra lembrar Falou que bateu Só foi beber pra lembrar Falou que bateu Já tá querendo Rota só foi beber pra lembrar Repeu pra lembrar Falou que bateu Já tá querendo Rota só foi beber pra lembrar Eu perco a lembrar, a noite de madeira tá querendo rodar Roda pra cima 7R e forró bacana ao vivo, hein? Gravando tudo ao vivo, o que tal do bacana? Bora meu parceiro, RDS, Andeja, do Longa, Piauí, Papai, né? Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá engoçando Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no caixão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Ela descensa balada, só liga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Chama na pegaça O nome dele é marcou na guitarra Eita papai Chama Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá engoçando Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no caixão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Ela descensa balada, só liga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Ela descensa balada, só liga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido Chama na pegada O baracarrapou-se papai Uma estourada Roda pra cima Chama na pegada Sete rio e forra bacana Escuta aí seu menino Papai me pra chucar Pra ver minha namorada Não sei pra cu que eu chego cedo em casa Papai me pra chucar pra ver minha namorada Não sei pra cu que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho, olha o foito, entrou Papai nem vim, foi engarrafamento Cacharço pra todo lado, me desculpa Eu só lamento, papai nem vim Foi engarrafamento, cacharço pra todo lado Mis que o pessoal lamento Papai nem vim, foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Mis que o pessoal lamento Papai nem vim, foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Mis que o pessoal lamento Ai, 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 ai Chama na pegada Bora meu parceiro, vai encarrafou-se papai Papai me pra chucar pra ver minha namorada Não sei pra cu que eu chego cedo em casa Papai me pra chucar pra ver minha namorada Não sei pra cu que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho, onde foi? Tu andou? Papai nem vim, foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Mis que o pessoal lamento Papai nem vim, foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Mis que o pessoal lamento Papai nem vim, foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Mis que o pessoal lamento Papai nem vim, foi engarrafamento, cachaça Tô de chama na pegada Ai, 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 ai Eita bagaça Roda pra cima Sete rir e forró bacana Ao vivo papai No quintal do bacana Eita Bora minha parceria, ela é um leite E o jovem filho tá com nós, a mulher estourada Passou da fase de brincar De amor Por favor não me insista Que a paciência já esgotou Fica Só por ficar Não dá Não me procura Saia, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Do resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Do resto da vida Passou da fase de brincar De amor De amor Por favor não me insista Que a paciência já esgotou Fica Só por ficar Não dá Não dá Não dá Não me procura Que fica Que fica Que fica O resto da vida Sete E porra Marcando vivo Papai Daquele jetinho Abraço Abraço De mim Sete E porra Marcando no gol Chama na pegada Para sim Arrume as suas falas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desastrar Podem aí E deixe o povo falar A partir de hoje Tu vão ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é minha sapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é minha sapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume as suas balas, que é parte de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas, que é parte de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é nossa pariga Você vai ser a mulher da minha filha A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é nossa pariga Você vai ser a mulher da minha filha É na pegada do bacana Roda pra cima Vou parar de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Eu já fiquei com você Tô aqui, mas que eu sabia que ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tu senta devagar Eu vou sentar na xereca devagar Eu vou sentar na xereca devagar Vou sentar, sentar, sentar Pode penetrar Chama na pegada Chama na pegada Vou parar de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Eu já fiquei com você, tô aqui, mas que eu sabia que ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tu senta devagar Eu vou sentar na xereca devagar Eu vou sentar na xereca devagar Vou sentar, sentar, sentar Pode penetrar Vou sentar, sentar, sentar Pode penetrar Eu vou sentar na xereca devagar Eu vou sentar na xereca devagar Vou sentar, sentar, sentar Pode penetrar Vou sentar, sentar Roda pra cima Pode penetrar Bota pra cima Assim que é pra Vakirama, papai Ei, pra abração O meu parceiro é sempre felicidade, tá com nós Ela pensou que eu não ia superar Me acabar na cachaça, ia me desmantelar Mas não sabia, era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha Deus no coração Dê a volta por cima e você pra ela o homem que eu sou E eu não quero seu amor Dê a volta por cima e você pra ela comece pra Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Já me fui enganado e é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Esse jogo do desprezo sou eu quem vai desprezar Alô, Vakirama Ela pensou que eu não ia superar Me acabar na cachaça, ia me desmantelar Mas não sabia, era tudo ilusão Porque eu era protegido que eu não ia superar Porque eu era protegido e tinha Deus no coração E eu não quero seu amor Já me fui enganado e é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Esse jogo do desprezo sou eu quem vai desprezar Pode tentar de tudo que eu não vai desprezar Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Esse jogo do desprezo sou eu quem vai desprezar Roda Brasileira Roda Brasileira Chama na pegada do bacana, estoura seu menino, se for ataciso, meu nego Olha que é papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso eu troquei o tempo, é pelo vaqueiro Cavalo de milha, sozinho, bota a mão no chão Amarra ele no laço e jago ele no colchão Não adianta nada andar de carro importado O que eu tô querendo é dar voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro, se não sabe dar amor Foi na pegada do vaqueiro É só menino e doido, vai galopando Vai galopando, vai galopando Que o vaqueiro tá goçando Chamando a pegada do bacana Olha que é papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso eu troquei o tempo, é pelo vaqueiro Cavalo de milha, sozinho, bota a mão no chão Amarra ele no laço e jago ele no colchão Não adianta nada andar de carro importado O que eu tô querendo é dar voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro, se não sabe dar amor Foi na pegada do vaqueiro, essa menina e doido Vai galopando, vai galopando Vai galopando, vai galopando Que o vaqueiro tá goçando Vai galopando, vai galopando Que o vaqueiro tá goçando Pra que tanto dinheiro, se não sabe 투ito Que o vaqueiro tá goçando Música Olha o piseiro do bacana, seu menino Estourou papai Fazer o que se eu tenho mesmo, ocupa no cartório Ela descobriu e não deixou o barato, ela tem amor próprio Juntou as comacinhas, as quiminhas, as saídinhas Mensagens de montão, celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo bebê, senão eu vou ligar, ligar até vir atender Fala comigo bebê, sem me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo bebê, senão eu vou ligar, ligar até vir atender Fala comigo bebê, sem me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala com a marca e CDS Chamando a pegada do bacana Fazer o que se eu tenho mesmo, ocupa no cartório Ela descobriu e não deixou o barato, ela tem amor próprio Juntou as comacinhas, as quiminhas, as saídinhas Mensagens de montão, celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo bebê, senão eu vou ligar, ligar até vir atender Fala comigo bebê, e se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo bebê, até vir atender Fala comigo bebê, e se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo bebê, e se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Fala comigo bebê, e se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Simbora falar de amor, isso é pó bacana Simbora marca o seu 10 Eu já falei não adianta vir me procurar É madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar, até me julgar Posso entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu, e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim Estou sem direção, não sei pra onde ir Resolvi voltar umas férias para o meu coração Eu já falei não adianta vir me procurar É madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar, até me julgar Posso entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu, e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim Estou sem direção, não sei pra onde ir Resolvi voltar umas férias para o meu coração O dia amanheceu, e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim Estou sem direção, não sei pra onde ir Resolvi voltar umas férias para o meu coração Resolvi voltar umas férias para o meu coração Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa sem risada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem violão, hoje não tem vida Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o nosso Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o nosso Se vai J.C. Carvalho Penso no misturado Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa sem risada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem violão, hoje não tem vida Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o nosso Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o nosso São dois corações São dois corações disputando quem é o nosso São dois corações São dois corações disputando quem é o nosso São dois corações disputando quem é o nosso São dois coraçõesishes Chegode envelaria Essa ideia de existência que se afirma Fez na organização mistura Que esse meioropão A raiva e o estresse, comigo ele esquece Imagina se ela soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cancote Imagina se ela soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cancote Chama na pegada do bacana! É rato, mas é gostoso Você tá me deixando louca Ele tem namorada Mas é que tá aqui do meu lado A mina nem sonha Que ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ele esquece Imagina se ela soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cancote Imagina se ela descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cancote 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 É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que estou saindo com outro alguém Você que doeu, me vê seguir a vida E você sem ninguém O mundo adverte, que escolhe demais É só ver você O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo deu Chama na pegada do bacana Mete na pressão